Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Evânia Gortotti, monitora da oficina de culinária do projeto de geração de renda e inserção para todos, que é administrado pela associação Acaledi, no município de Itacoaquecetuba. Lembrando a vocês que quando se trata de alimentação, a higiene é fundamental, tá? Cabelo bem engordadinho, passa um gel para não ficar uns fiados para fora, luva, unhas bem cortadas, não esmaltadas, tá? E sem adornos, brinco, pulseira, anel, tá bom? E evitem de passar perfume e creme porque passa o cheiro, o gosto para a alimentação. Pessoal, lembrando a vocês que ainda estamos em época de pandemia, então cuidem-se, tá? Se previnem, tá? Usem a máscara, não só para a prevenção do Covid-19, mas também quando vocês estiverem manipulando o alimento, tá? É super importante, tá bom? Para que não haja nenhuma contaminação. Vocês que já são inscritos no canal, já deixem o seu like, tá? E vocês que ainda não são inscritos, já apertem o sininho, se inscrevam para você estar recebendo as nossas notificações, tá? E ah, não esqueçam de deixar também o seu comentário que é muito importante para nós. E agora, iremos para a nossa receita de hoje. A nossa receita de hoje é um delicioso pão italiano, mais conhecido como colomba pascual, tá? É maravilhoso e muito gostoso, tá bom? Para essa receita, iremos precisar de 700 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de frutas cristalizadas, tá? Aqui eu vou usar a fruta cristalizada e a uva passa, mas se você não quiser, você pode também substituir por gotas de chocolate, tá bom? Então, vou usar 250 de uvas passas e 250 de cristalizada. Vou usar também 3 ovos inteiros, raspas de 2 laranjas, 60 gramas de fermento biológico, tá? 60 gramas vai dar 6 sachets, tá bom? 200 gramas de açúcar, 6 gemas de ovos, 150 gramas de manteiga derretida, pitada de sal, bem pouquinho mesmo, tá? 400 ml de leite, vou usar também essência de laranja e essência de rumo, tá? A essência de rumo, eu vou banhar a nossa uva passas, tá? E para colocar, para pôr a massa, essa aqui é a receita da massa, os ingredientes da massa, eu vou usar essa forma, forma italiana para colomba pascual, tá bom? Esse daqui a capacidade é para meio quilo, tá? A primeira parte dessa massa vai ser, vou pegar o meu açúcar, vou colocar na travessa, massa, tá? E vou misturar com o meu fermento, tá? Deixa aqui do ladinho, vamos misturar, tá? O leite, ele já está morno, tá bom? Essa massa é uma massa muito fácil, ó, vou colocando um pouquinho, para ajudar o fermento a ser dissolvido, tá vendo? Aos pouquinho mesmo, tá? Mais uma mexidinha, e eu posso colocar mais um pouquinho. Um instante, pronto. Vou mexendo, tá? Aqui, eu já posso acrescentar os três ovos, vamos misturar a gema. E as outras seis gemas, tá? misturar, tudo, a gente vai colocando e misturando. Sempre misturando, tá? Vou acrescentar agora o nosso pitada de sal, a manteiga. Aqui, eu aqueci ela na geladeira, ou, no micro-ondas. Falha. Tirar bem o excesso, né? e continuar a mexer. Sempre um por vez. Aqui, eu já posso acrescentar também as minhas raspas. a essência de laranja a essência de laranja é a gosto, tá? Aí vai a critério de vocês, tá bom? Sempre mexendo. Aqui, eu já vou colocar também as minhas uvas e as frutas cristalizadas, tá? Vou mexer bem. E agora, aos poucos, que eu vou acrescentando a farinha de trigo. Tá bom? Vocês não têm noção do cheirinho bom que tá aqui. Ó, eu vou acrescentando. Vou mexendo aos pouquinhos. Pouquinho. Tá vendo? Vou colocando aos pouquinhos e mexendo aos pouquinhos também. Até incorporar todo o trigo na minha massa. e mexendo. E mexendo. E aí... E aí... o restante da massa mexendo e vocês podem ver que ele já vai unificando todinha a farinha com o restante dos ingredientes agora aqui eu vou sovar bem e volto com ele sovado para vocês verem prontinho pessoal aqui vocês podem ver que ela está bem macia bem homogênea a massa bem mesmo agora eu vou dividir em formas tá aquela forma própria para essa colomba que eu mostrei para vocês se caso vocês não achar dessa forma tá vocês também pode estar usando aquelas formas de bolo inglês também serve tá bom tem umas formas que é oval e tem outras que é em formato de estrela tá mas aqui a gente vai usar essa eu vou dividir aqui a massa e já volto para vocês verem prontinho pessoal já dividi a massa tá e já deixei ela também fermentando aqui como vocês podem ver ela já cresceu ela dobrou o volume tá agora eu vou levar no forno por volta de 20 a 25 minutos no fogo baixo tá prontinho pessoal aqui a gente já deu a nossa pré assada tá um pouco quentinha mas só para vocês verem tá vendo na nossa colomba agora o que a gente vai fazer o a cobertura tá bom pra fazer a cobertura eu vou precisar de 100 gramas de farinha de caju tá 200 gramas de açúcar de confeiteiro 3 claras e essência de amêndola tá bom eu vou pegar vou colocar o meu açúcar a minha farinha de caju as minhas claras e vou acrescentar algumas gotas da essência tá não é muita tá bom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pronto e vou mexer muito bem pra dar liga muito bem mesmo parece que ele não vai dar liga né mas ele fica uma pastinha e aí eu vou pegar a minha cobertura tá ó a gente mexe muito bem mesmo fazer aquela casquinha crocante em cima da colomba rapidinho ele fica uma pastinha aí eu vou pegar a minha colomba pegar a minha colomba e vou passar por cima dela por completo tá ó se quiser passar com o pincel também não tem problema tá mas eu não acho necessário tá bom com a colher você já consegue fazer essa manobra colocar um pouco aqui eu vou dividir em três porque essa receita me rendeu três colombas tá e aqui já vai dar pras outras duas colombas também e eu vou levar ao forno novamente por mais 20 minutos se vocês quiserem salpicar amendoim castanhas por cima podem ficar à vontade tá pessoal e aqui está a nossa colomba tá aqui eu separei uma opção de balagem pra vocês verem tá bom ela é alta como vocês podem ver aqui oval tá bom e é o tamanho certinho pra essa colomba tá vou colocar aqui pra vocês ver ó aqui eu só venho com a tampa e fixo as manganadas aqui está prontinho ó tá aqui a nossa colomba está segura aí é só enfeitar a gosto colocar um belo de um laço aqui e entregar a sua cliente essa receita ninguém deu três colombas de 550 gramas tá bom vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado curtem compartilhem com quem você gosta tá bom e até a próxima e que e e e e e e e Se inscreva no canal.